X-Lenco Baby, eu te peço, por favor não vá Dá a minha vida, meu amor não sai A vida tem disto várias maravilhas Mas desta vez eu caí na armadilha Que fui um fraco eu confesso Mas de joelhos, teu perdão eu peço Mami, olha bem pra mim O que será se esta flor, este meu jardim Pôs o teu sorriso pra mim em meu arco-íris Não te deixarei partir antes de me ouvir O maior culpado disto foi tua amiga Se é que chamo aquilo amiga Amor, ela veio de mansinho Chateado contigo, frágil aqui sozinho De poucas palavras já acendeu uma chama E quando dei por mim estava com ela na cama Eu peço perdão Pelo meu comportamento Trouxeste ossos para o cão Eu vejo que te machuquei Entre ela e tu, eu prefiro a ti Calma, por favor escuta Não querendo atirar para ti a culpa Mas faltou um pouco da tensão Bem da tua parte nesta nossa relação Trazer tua amiga para dentro de casa Não achas que isso é pôr uma manteiga na brasa Eu derreti na armadilha dela Há quanto tempo te pedi para não confiares nela Tua amiga foi a minha maldição Após termos brigado Não existia tentação A sedução foi mais forte que eu Sem me aperceber, amor, aquilo aconteceu Fui um fraco e peço teu perdão Não deixe que isto estrague a nossa relação Eu sei que parte teu coração Por isso de joelhos de amor Eu peço teu perdão Eu peço perdão Pelo meu comportamento Trouxeste ossos para o cão Eu vejo que te machuquei Entre ela e tu, eu prefiro a ti Baby Eu peço perdão Eu peço perdão Pelo meu comportamento Trouxeste ossos para o cão Eu vejo que te machuquei Entre ela e tu, eu prefiro a ti Baby Eu vejo que te machuquei 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 Eu vejo que te machuquei